Olá, está começando o Sessão Cinema. Fique ligado aqui na TV Câmara. O Festival de Cinema Universitário de Alagoas chegou à sua quinta edição e vai acontecer entre os dias 3 e 7 de novembro. No último dia do festival, a nossa cidade vai estar super presente com palestras sobre a produção audiovisual em Caxias e ainda vai ter um especial só com produções feitas aqui que entram na mostra de filmes de Caxias do Sul. E na mostra vão passar 7 filmes e um deles é o curta-metragem Armada. É um filme de 2012 que se passa em 1971 com um jornalista que se encontra em um porão e que vai ser interrogado sobre um levante armado que está para acontecer no solo caixiense. Vamos conferir o trailer. Tá acordado? Me disseram que tu não quis falar, por isso tu tá aqui. Eu tenho direito de não dizer nada. Aqui tu não tem direito. O que o doutor quer saber? Tudo. Nome, lugar, horário. Quero saber tudo. Do quê? Da Armada. Teu neto, Cláudio, caralho. Se acha inteligente, é? Cheio de direitos. Eu também fiz faculdade, seu merda. Sei muito bem como lidar com o jeito da tua laia. Ah! Tu quer colocar o lixo subversivo que tu escreve na rua? Não no meu país, camarada. As pessoas não têm liberdade nesse país, camarada. Se tu pensa que eu tô sendo violento contigo, tu tá enganado, Jornaleta. E tem evento pra quem estiver em Porto Alegre entre essa semana e a semana que vem. Vai acontecer a Festa do Cinema Italiano na cidade. Além do Brasil, o evento ocorre também em Portugal, na Angola e em Moçambique. Vai ser a segunda vez que acontece na capital gaúcha. E essa vez é comemorando os 140 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. E um dos filmes que você pode conferir na mostra é O Nostro Iragazzi, ou Os Nossos Meninos. E conta a história de dois irmãos que vivem competindo, mas que os seus filhos juntos acabam entrando em uma confusão capaz de desestabilizar as duas famílias. Confira o trailer. Tchau! Estas horas tem uma cena com o Massimo? Quanto lhe piace, tu, fratello. Ci porta sempre nello stesso posto, mas há 10 anos. Queremos falar de uma senhora? Chissá como será vestido. Scusatemi. Avete já iniziado? Eu me ne vado. Dai, aspetta, vengo con te. Oh, mas que faz? Como é andata ieri sera? Por quê? Você quer dizer algo? É a primeira vez que meu padre me resolve alguma coisa. Mas você como é? Você acha que você é um peixe de merda? Era essa a coisa importante que você me deu dizer? A tua filha trascina do meu filho nessa situação e toda a vida é assim. E se você tem interesse em saber mais informações ou então quais filmes vão passar, é só procurar por Festa do Cinema Italiano, edição Porto Alegre, no Facebook. Que na página deles tem todas as informações de horário e local. E esse foi o programa dessa semana. Na semana que vem tem muito mais. Nos encontramos lá. E a próxima. E aí E aí E aí Tchau, tchau.